É, tem tudo a ver, né, o Clube é uma equipe que é o Clube de Ilhabela, comecei em maio lá, né, treino quase todo final de semana pra lá, treinando, querendo bastante contato, né, então o clube abriu as portas pra mim, então sou super bem recepcionado lá, então super contente com o Clube de Ilhabela. A match race não é muito a minha área, né, não é um tipo de regata que a gente faz muito, a regata que eu faço é mais a match race, mas o match race é importante porque pra você ter entrosado, né, com a regra, com o timing do barco, e volta e meia tu vai pra uma final de um campeonato, você precisa de um match race, né, pra pro adversário, então é um evento como treinamento pra gente.